Aí na tela então, seleção de agentes, vamos ver se ele vai trazer mesmo aí essa Jett e fechou. Do outro lado a Crew vai trabalhar com dois duelistas, um iniciador e não tem, assim, não tem mais a Raze do Menino Tens. Vai pra Jett e vamos de Split, Babi. Bora de Split então, Mapa Decider por aqui, Sentinels vs Crew. Quem que vai garantir a vaga, né, a última vaga ali desse grupo para os playoffs? Vamos acompanhar, hein, Kesint e Nags então, vindo ali Raze e Jett, muito forte. Vamos ver se a Crew vai apresentar esse jogo que a gente tanto espera aqui nesse Mapa Decider. Exatamente, com posições bem interessantes. Eu acho que em relação a Crew não é nenhuma novidade, um duplo ali duelista, né, em relação ao Kesint e o Nags. Eles fazem isso em grandes mapas, agora mais por conta do time da Sentinels. O que eles aprenderam com a derrota para a Envy lá no Masters de Berlim nesse mapa? A gente tem o Siket Sage, o Shazam vai puxar esse Sky. Então, um duelo muito interessante, mas como a gente realmente comentou lá no palco, começa na defesa o time da Crew e tem a possibilidade de construir um placar muito interessante. Óbvio, depende do jeito que o time da Sentinels vai jogar. A gente sabe que o Dapper, nesse ataque de Viper, ele trabalha muito para a região do Céu da A, ali, passando rampa. Coisa que o time da Crew, Babi, tem que ficar atento o tempo inteiro. E tá aí, então, o round vai começar. Último mapa do dia. Quem passar aqui vai para os playoffs. Bora que bora, vamos que vamos! Mapa Decider. Sentinels no ataque. Crew, como já mencionamos, na defesa. E já tem uma tentativa, né, de disputar alguns jogadores pela região do meio aqui com a Crew. Vem luz desbravadora, geste também ali com o Nags marcando a região da Liga, enquanto todo esse domínio pela garagem vem sendo feito com a Sentinels. Nebulosa. Olha só o Delzic, que balança para cima do Cic. Toda a passagem por lá, ainda o Spike está nessa região, vai trabalhando pela Nebulosa agora, na opção das Brumas, olha só o Delzic de novo, já traz mais uma kill. Tem que recargar o armamento e o Dapper aproveita para trazer o abate. É uma situação de quatro contra dois. Spike recuperado, estava machucado o Shazam. E o Dapper sobra sozinho, eliminado, 1x0 para a Crew. Aí, me dê, essa parede aí que fez o Dapper atrapalhou o time. Como é que vai plantar ali? Atrapalhou mais do que ajudou, né? E assim, o Shazam sozinho puxa toda essa rotação do meio, chama três jogadores ali pela região do céu, um pela corda. Só tinha o Delzic nesse ponto B, sozinho, o cara fez um estrago. E concordo com você, Melão, essa parede aí atrapalhou muito mais do que ajudou, viu? E só para falar aqui, Melão, a gente chegou a comentar lá no palco que a última split da Sentinels foi contra a Envy. Na verdade, eles jogaram contra a Liquid recentemente. Eles acabaram perdendo, mas foi exatamente a mesma composição. Olha só, agora os jogadores da Sentinels concentrados para essa região aqui do meio. Tentativo de explotar algum jogador ainda. O Kesnich aqui pela Nebulosa tentou uns disparos, mas já vai recuando agora o jogador. O apredador explosivo já lançado com o Mazino. Todo esse cuidado no domínio aqui de área. A equipe da Sentinels vem para um round de pior armada. Agora com as pistols, vamos ver como vai ser essa decisão. Já avançando pelo meio, tentando buscar essa informação. Vendo os bravadores, só abrir o impulso. Rapidamente, o Kesnich traz o First Blood para cima do Shazam. E agora vai recuando. A equipe da Sentinels trabalhando nesse round com muito cuidado e muita cautela. Enquanto rotaciona já o Mazino em direção ao ponto A. Olha só o Kesnich, vai ser na dele, se reposiciona rapidamente. Os jogadores vão aparecendo naquela área. Já rotaciona também a Cru para defender esse ponto B. E olha o avanço que traz também o Delos pela região da garagem para pegar a informação. Opa, Mazino. Já puniu mais um jogador agora. Vai tentar o segundo, mas acaba o terceiro, mas acaba que o Delos tem que entrar. E o abate sobra somente o Dapper. Agora por parte da equipe da Sentinels, vai ser encontrado aqui pelo jogador. Olha o cuidado pelo metal. Klaus está por lá. Tentativo de disparos. E Klaus finaliza. Segundo ponto da Cru. 2x0, MD. Perfeição, Babi. Sem fofoca. Consegue conectar aí esse Force Pistol. Elimina todos os jogadores da Sentinels. E agora, Babi, é momento da Sentinels voltar a pontuar. Eu sei que está sentindo essa pressão. Não teve esse confronto aí pela região do meio. Estava melhor armado o time da Cru. Mas agora é o momento que vai vir com o armamento superior. Vai ter Phantom, Vandal. Então vai ter essa trocação melhor. O Spaka mencionou, né? Em como a Sentinels gosta aqui de jogar esse mapa. Já fez um ótimo repertório aí. Tem um histórico muito bom de ambos os lados. E a chance aqui de voltar a pontuar. Porque, por enquanto, a Cru começou melhor aqui esse último mapa. E agora no armado, o Sensius já contra a postura, né? Ganhando espaço em direção ao pontuar de forma acelerada. Olha só, a missão das Brumas foi counterado pelo Klaus. Rapidamente o Tens. Passagem é para o ponto A. Já está quase todo mundo da equipe da Cru por lá. Klaus puro mais um, mas cai na sequência para o Siki. O Nags estava esperto. Deitou o jogador. Acaba caindo para o Depper. Logo na sequência, um 3v2. Um minutinho e 15. Já aconteceu tantos abates por aqui. Mas vamos ver a tentativa. Shazam puniu. Depper também sobra somente o Delski. Agora por parte da equipe da Cru. Eliminado pelo Shazam. Primeiro ponto na Sentinels. Está na conta, Spaka. Primeiro ponto que poderia tranquilamente ter ido para a Cru. O problema é que o jogador que conseguiu marotar na região do céu da janela antes do veneno do Depper. Ele quis passar para o bombe. Quis pegar uma arma melhor de algum jogador da Sentinels que tinha caído na entrada da A. E aí tinha um jogador da Sentinels marotado lá atrás. Só dando cover. Pegou um duplo abate. Um round que poderia ter ido para a Cru. E assim, Babi. A Cru apesar de ter perdido esse round. Estava com as espectras do pós-piston. Então vai conseguir trazer essa recompra. Vai vir com a armada 1 completa. O que vai sofrer um pouco na economia aí é a Sentinels. Que perdeu muita arma. É isso então. Vamos lá então. Estamos na primeira metade. Aqui nesse mapa de Sider é para vocês. Tem cortina tóxica cortando toda essa movimentação pela região do meio. Que foi parte do Klaus. E os jogadores tentando buscar. De novo eles tentam esse disparo ali pela região da Nebulosa. Jogadores concentrando. Tentando buscar esse primeiro espaço também por essa área central. Novamente aqui para a Sentinels. Tem abertura. A luz bravadora. Mas o Zik traz o abate para cima do Nags. Tem mais jogadores na tentativa de passagem. Mazino faz a abertura. Mas agora se reposiciona rapidamente. Encontrando um pouco mais de espaço agora também o Depper. Pela região da garagem. E a equipe da Sentinels vai postando todos esses jogadores no round em direção ao ponto B. Telzik. Pela Nebulosa. Na passagem da garagem ainda. Se posta um pouquinho mais avançado o jogador. E olha o Shazam, Babi. Vamos acompanhando os Zombies. Trouxe o abate para cima do Delzik. O Shazam que estava ali pela religião da liga. É uma situação de 5 contra 2 agora. A equipe da Sentinels já tem dominado esse ponto B. Vai para garantir o plant agora dessa Spike e o Sik. Tão, tão distante. O Klaus lá no ponto A. O Kesin também na marcação ainda. O ponto já vai ficando para a equipe da Sentinels. Para deixar tudo igual no placar. AMD 2x2. Aqui esse round aqui resta aguardar. O Klaus e o Kesin não tem tanta chance assim esse round. Dependeria de mais tempo. Mais habilidades ali. Algum jogador brilhar. Para tentar correr atrás desse retake. Então vão apostar para o próximo round que vai ter mais chance. Porque esse round já está na conta da Sentinels. É empate acontecendo aqui. Eu gosto da proposta que vem. Essa briga inicial pela região do meio. Já tira ali um jogador. Já dá um desfalque nessa defesa. E quando esse jogador ali que está pelo meio. Pela região da cordinha ele cai. O cara resta ir para o lado defensivo. Juntar ali dois em cada Spike Site. Para tentar fazer uma defesa um pouco melhor. E se aproveita disso. Porque o Shazam ele pega muito espaço no meio. Então ele está escutando toda essa rotação. A crua ali estava até bem postada pelo Spike Site B. Mas a Sentinels estava em maior quantidade. Faz essa entrada. Consegue empatar aí. Dois a dois. Por enquanto. Babi um começo bem pegado. Um começo bem pegado. Dois a dois MD. Vem para um round melhor armado agora. A equipe da Sentinels. E vamos ver a decisão. Já temos o posicionamento ali do SIC. Pela região do café. Ultimate com o Depper. Dois pontos ali para a ressurreição também com o SIC. Vamos acompanhar. Passagem pelo esgoto. O SIC. Vem para o explosivo. Vai ser para cima dele. Já tem informação agora. Já o Kesnit. Olha só. O SIC fez a abertura. Caiu na sequência para o Kesnit. Na habilidade. E ganha espaço pelo meio. Vai avançando como pode. Zombies. Está por lá junto com o Tens. Ganhando esse espaço pelo céu. Em direção ao ponto B por aqui. As trocas de kills acontecem. Deus que brilha de novo. Como esse armamento. É um 3x2. A Spike fica dropada nesse ponto. Enquanto tem a passagem do Depper. Eliminado. O Deus que está no round. Sobra somente o Shazam. Conseguiu punir o primeiro. Mas é um x2 ainda para ele trabalhar no decorrer do round. Tem tempo. Um minuto de round. Vai tentando trabalhar com cuidado. Exportar o adversário para puxar para um x1. Com muita cautela aqui o jogador da equipe da Sentinels. Concentradíssimo. Podemos acompanhar a imagem dele ali do lado. Tentando diminuir essa vantagem. Os jogadores enquanto isso da Crew. Não dão esse espaço. Esse piso em falso. E o Nats finaliza o ponto da Crew. 3x2. Spaka. 3x2. E aquilo que eu falei na Raven. Se permanece na split. A Crew tomou dois pontos na sequência. Fez uma meia compra com dois jogadores armados. E tomaram uma decisão diferente. Vamos avançar na A. Vamos punir o jogador da Sentinels. Que está fazendo essa marcação. Pegaram a Kill. E o Delzic. Que balinha ele acertou no Tenz. O Shazam estava muito atrás. Estava preocupado mais com a região da corda. E o Nagas então. Garante o ponto. O Crew não deixa a Sentinels crescer no placar. E principalmente na economia. Porque esses dois pontos que a Sentinels fez. Eles conseguiram juntar bastante dinheiro. Vamos fazer mais um armado completo agora. E era essa postura que a gente estava esperando ver. Da Crew nesse confronto. Postura ali para cima. Nossa. No varado. O Cat de trás. Ele nação para cima do Tenz. E eles estão tentando a tempo. Aí nessa região do meio. Buscar realmente esses disparos iniciais. E agora garantiram. Uma companhia da movimentação. Tem que valorizar isso. Aqui o Da Crew traz essa vantagem inicial. Tem ultimate nas mãos do Delzic. Duas. Dois jogadores ali. Três jogadores com um ponto. De ultimate. Ressurreição já ativada. Tudo igual ao 5v5. Posto o Pessohento já utilizado agora. Pelo Depper ali no ponto B. Muita calma. Rotação e domínio da área da garagem. Vai ter a passagem agora com o Mazino também para tentar buscar essa eliminação. Acaba caindo para o Depper. Infiltrou ali no ultimate. E foi encontrado. Zombies. Apareceu. Já puniu. Mas o jogador é um 5 contra 3 por agora. Esse pai ainda não foi colocado no solo. Agora sim com o Sik. Já para a tentativa. Sobra somente o Nags. Excelente entrada da equipe da Sentinels aqui nesse ponto B. O Nags está marcando a região das costas. Vamos ver se ele vai conseguir punir algum jogador. Mas aqui o ponto já fica para a equipe da Sentinels. Para deixar aquela igualdade. É um 3 a 3 no placar, Espaka. 3 a 3. Sentinels fez excelente ponto. Não só porque conseguiu ali. Vai deixar só o Nags vivo. Isso se ninguém for punir. Mas também 5 jogadores vivos. Pouco dano que o time da Cru ofereceu a Sentinels. E o ultimate do Depper. Muito bem jogado. Entrou ali no Spikesite. Ganhou todo aquele espaço. E aí a Cru era obrigada a tentar eliminar a Viper o mais rápido possível. Para eventualmente um retake ser feito. Um jogador apenas dominar sozinho o ponto B. É um vacilo da defesa. É um grande vacilo da defesa. Lógico, muitos méritos do Depper. Mas foi isso. Ele sozinho conseguiu garantir esse ponto inteirinho. Para a equipe da Sentinels. E agora a Cru. Missão ingrata. Esses rounds trocados aí acabam prejudicando bastante. Quem vem da defesa é mais um lado que favorece a defesa. A gente vê que eles não vão ter grana aí para fazer um armado completo. E esse ponto provavelmente ficará com a Sentinels, MD. É, e assim, o Depper, ele lança a sua cortina, né? Já dá uma anulada aí nessa defesa que estava nesse ponto. Ele consegue entrar, ativar o seu posto que foi sonhento. E ele até ia ser contestado aí nessa entrada. Os jogadores queriam reagir. Mas teve rastreadores do Shazam que fez toda a diferença para ajudar ele. E vai ser round acelerado aqui em direção ao ponto A. Os jogadores ganhando espaço pelo Metal. Já pelo céu, quem está por lá é o Klaus. Vamos ver a tentativa. Klaus puniu de Frenzy para cima do Shazam. Klaus também aparece do Spectre punindo. Depper na sequência. Zombies. Situação é de 4 contra 3. Vem rastreadores. Cartucho de tinta já também utilizado. Toda a bagunça sendo feita em direção ao ponto A. Sik. 3v3. Tem tormenta de aço nas mãos do Tens. Vamos ver se vai ser utilizado. Delzic. Zombies traz mais um abate. Os jogadores garantindo esse plant já aqui pela região do painel. Aqui no ponto B. No ponto A, perdão. E o Tens traz eliminação. Sobre a somente o Kerset agora. Vamos ver que ele vai tentar causar por aqui o jogador de Spectre contra 3 adversários. Opa, apareceu. Foi punido pelo Tens. O ponto é da Sentinels. 4x3. 4x3. Olha, o round começou muito bom para a Crew. Eles pegaram um duplo abate. Aí eu achei que o Kerset foi muito precoce nesse ultimate. Nenhum jogador do time dele estava posicionado. A Spike não tinha sido nem clicada ainda. Acho que era aquele tipo de round que a time da Crew junta. Rapaziada, é um 5x3. Calma. Pega a arma na região da rampa. Pega a arma na região do céu. E aí sim, você tenta usar o estraga prazeres para realmente pegar um abate e jogar na vantagem. Um round que passa pela mão da Crew. Mas vai para a Sentinels. 4x3. Oitava rodada aqui para vocês agora. Três ultimate que podem ser utilizados por parte da Crew. Também está de aço ainda nas mãos do Tens. Já nesse domínio pela região do meio. Vem pra dor explosivo. Dapper pune já de primeiro momento o Delzic. E vai avançando. Olha ele de novo, hein? Avançando sozinho ali no ponto B. Mas o Tens é quem traz e se abate por cima do Mazino. É muita confiança, hein? Dapper, de novo. Sobra somente o Nags junto com o Klaus. Já tem o ponto B agora. A equipe da Sentinels. Nagset. Spike sendo plantada com os Zombies. 4x2 nesse momento. E a equipe da Sentinels já vai cravando mais uma pontuação por aqui. Quinto ponto deles. 5x3 no placar, MD. E cara, não pode deixar isso acontecer, né? Mais uma vez, o Melão pontuou. Eu falei. O Dapper está simplesmente brincando aí por esse ponto B. Não está sendo um cara que está sendo anulado. Pelo contrário, ele está enchendo o saco ali dessa defesa. A equipe da Crew não está conseguindo trabalhar, né? Diante do estrago que ele está fazendo nesse início de rodada. E assim, mais uma vez, esse ponto B aí é o ponto de investimento da equipe da Sentinels. Eu acho que está na hora da Crew tentar fazer um domínio mais forte na garagem. Por quê? Essa cortina tóxica da Viper que o Dapper faz ali na B. Não deixa com que o jogador é... Agora o Klaus Eliminosic vai ficar por isso mesmo. Ele não deixa com que o Delzic fique dando aquele strafe aéreo. Porque ele fica passando e tomando o debuff da cortina. Então qualquer tiro de Wanda ou de Phantom no peito dele já dá muito dano. Ele pode cair muito rápido. Então o Dapper entendeu que esse gap está acontecendo. É a segunda vez que ele faz essa passagem, garante esse abate. E pega essa informação e avança. Então a Crew tem que ficar atenta. Pede um pause agora, que no ponto de vista é correto. Precisa pausar porque estão na defesa. Não que eles não possam fazer 5 no ataque. É bem possível. Mas precisa entender como que eles vão lidar com essa Viper do Dapper. Se eles vão dar mais combate na garagem. Se eles vão realmente deixar ela entrar no Spike Site até a boca. Alguma coisa tem que ser feita porque o Dapper gostou dali. E ele vai continuar fazendo pressão. É, tem que ter uma reação, né? E mesmo que não seja um avanço ali pra bater nessa garagem. Que seja pela região do meio, avançando lá no ponto A. Tem que saber responder isso. Se quiser deixar o ponto B pra retake, beleza. Faz um plano aí de retake. Contesta. Um Dapper que realmente tá gastando muita coisa de início. Pra poder buscar esse domínio de espaço. Mas não fica só esperando a ação acontecer. Você tem que ter uma reação pra esse tipo de estrago. Que apenas um jogador tá causando aí na sua defesa. Não pode deixar crescer dessa forma. A Sentinels realmente tem essa pressão. Mas por enquanto, cara, tá gostando, né? Virou o placar. Tá conseguindo impor o seu ritmo de jogo. E a Cru tá sentindo isso. Tá sendo intimidada mesmo desse lado defensivo, Spaka. Exatamente. A MD é um início de jogo muito bom pra Cru. Mas agora a Sentinels já toma controle da partida. E mais do que isso, né? Financeira também. Você vê ali todo mundo com bastante grana. Todo mundo bem com economia forte. Ali o Zombies também. Tá bem cheio da grana. O Tens. Então são situações que o time da Cru vai ter que jogar. Por quê? Não adianta só vencer um round. Tem que vencer pelo menos dois aí da Sentinels pra quebrar a economia. E de novo o Depper já tá posicionado ali pela área da garagem. Vamos ver como é que vai ser essa postura. Sobe essa cortina toxa novamente. E um domínio pela região do meio. Agora com a Sentinels. Já ganhando espaço pelo Correios. Quero juntar por lá. Sobe a órbita de barreira pra atrapalhar um pouco essa movimentação adversária. Olha só a tentativa. Klaus. Vai ficar numa situação complicada o Klaus agora. Muita calma e o domínio da equipe da Sentinels. Olha só o Nags. Excelente trabalho com a sua tormenta de aço. Bons disparos. Presta a defesa. O Klaus. Traz aqui o também pra cima do Siki. Depper. Começa a punição. É um quatro contra dois jogadores. Muito cuidado. E o Shazam aparece pelas costas. Já puniu. O Delski não tava esperando essa movimentação do Shazam naquela região. Kesnit. Situação é de 3x2 por aqui. Toda a rotação também ali do Depper. Voltando pela região dos Correios. Com muita calma esse trabalho. O Shazam já conseguiu tirar uma vantagem que tinha a equipe da Cru. Spike tá dropada, né? Precisa recuperar aqui a equipe da Sentinels. E vai trabalhando com muito cuidado, ó. Abertura cautelosa dos jogadores. Tentam realmente escutar o posturamento. Vem luz gravadora pra abertura. Nossa senhora. Mas ficou cego ali o jogador. E acabou que o ponto fica pra equipe da Cru. 5 a 4, MD. Cara, é pra elogiar, é pra elogiar. Mas também quero dar uma cornetada aqui, né? O Depper, ele faz essa cortina de padrão. O seu time chama toda uma atenção. Faz essa passagem pelo céu. E, cara, o Klaus, ele tava encurralado. Ele tinha que ter jogado um pouquinho antes, né, Spaka? É, eu acho que... Mas ali, MD, é muito também das calls que tá rolando na hora, sabe? Porque tinha uma nebulosa. Você viu que tinha uma nebulosa bem entre o Pilar e a caixa? Então, assim, ele ficou... Não, a Unway ficou na garagem, né? Mas é do Klaus. Mas tinha uma nebulosa que, provavelmente, o Delzic fez. Ele ficou com medo de atravessar, mas concordo. Acho que ele podia ter jogado um pouco melhor. E que round do Nagz, hein? O cameraman não pegou. Mas salvou o round pro time da Cru. De novo, de novo, essa confusão aqui na região do meio. Predador explosivo. O Klaus tentando buscar um pouco mais dessa informação aqui pela liga. Enquanto o trabalho, né? De novo, do Depper na tentativa de espaço pela região da garagem. E conseguiu o First Blood pra cima do Klaus. Dessa vez, o Klaus cai antecipadamente. A MD te ouviu. E o Shazam consegue também mais um abate pra cima do Mazino. Situação é de cinco contra três jogadores. O Delzic possui ultimate são três por parte da Sentinels. Rastreadores já utilizados agora por parte aqui do Shazam. E vamos ver a tentativa, porque tá buscando essa informação. O Delzic ficou um avanço na garagem. Mas tem um avanço também do Tens. Opa! Delzic é bala pra cima dele. O ponto B, novamente, já tá dominado por parte da equipe da Sentinels. Trocaram de posturamento ali os jogadores. Os packs sendo plantados. Perigo! O Kesnich apareceu e o Zombies trouxe esse abate. E agora é um 4x2. Tem o Operator ali nas mãos do Naxx que vai tentar ficar tranquilo pra salvar. Enquanto a equipe da Sentinels já traz mais uma pontuação com esse plant e com esse domínio aqui no ponto B. É, o sexto ponto da Sentinels vai sair mais uma vez. A Crew tá com dificuldade de trabalhar nesse Pikesite da B. O Depper não pode ficar pegando esses abates, tanto no Klaus quanto no Delz, que eles realmente não estão conseguindo trocar com o Depper. E em nenhum momento eles dominaram a garagem ainda. E o time da Crew tem uma Sky na mão do Mazino, tem a Raze ali no Casting. Abre um pouco mais a mão do meio. Deixa o meio pro time da Sentinels e coloca uma pressão na garagem da B pra não deixar o Depper tão tranquilo assim. Pra ele forçar mais um jogador a chegar. Vamos ver, eliminado então, fica só o Naxx com essa Operator. Ele fica tão tranquilo, Spaka, porque ele pega a eliminação, ele sabe que nem vai ter ninguém pra dar o trade nele, que ele vai pegar a Orbe de Ultimate pra ter o seu posto pressonhento pra esse próximo round. Então assim, realmente tá tomando essa sequência de primeiros abates a equipe da Crew. O Derp tá fazendo aí esse papel chato por essa região. E apesar de ter essa leitura, a Crew não tá reagindo. Volta a pontuar, cara, eu tô sentindo o Kesnit aí um pouco afobado, viu? Tá tomando umas decisões aí precipitadas que o abate dele tá vindo de forma que tá fazendo falta pra esse retake. Tá fazendo falta pro seu time. E a Sentinels vai em direção ao pontuar. Em todas as vezes que foram, foram de forma agressivada. E vai de novo. Acelerando o passo já os jogadores pra tentativa de domínio. Tem o Deuski dentro do ponto. Foi trocado com o Sik rapidamente. First Blood fica pra equipe da Sentinels. Domino já aqui desse ponto. Vai chegando com a Spike e também os Zombies. Já tá todo mundo por lá pra esse cover de Plant da Spike acontecer. E vai na tentativa de retomada da equipe da Crew agora. E essa Orbe de Barreira ali, o Sik na marcação pela região do céu. Todo desconforto que causa pra cima da equipe da Crew. Babi, se eu fosse a Crew, eu salvava essa Operator aí pro último round da primeira metade. E eles tão pensando em tá bastante recuado lá. Os jogadores agora sim já vão ficar tranquilos. O ponto vai mais uma vez pro equipe da Sentinels. Que percebe que tem felicidade num round agressivado. Um round acelerado no ponto A também, MD. E assim, cara. O time da Sentinels tá tão confiante que o Derp sequer tentou ir pro Spike Site. Pra poder usar o seu posto pensionento. E garantir esse after plant. Sabia que tavam tranquilos ali, né. A defesa da Crew mais uma vez não encaixa. Tá tentando tirar esse armamento aí o time da Sentinels. E agora, Babi, último ponto dessa primeira metade. O Nagset até pune ali o Shazam. Mas a equipe da Sentinels vai ter dinheiro. Vai ter grana pra poder comprar tranquilamente. Quem não poderia perder a arma seria a Crew. Que agora vai ter que dar tudo de si pra fazer esse último ponto aqui dessa primeira metade. Mas já é uma vitória da Sentinels, assim. Bem significativa nesse primeiro lado. Já são sete pontos. E lado atacante. Exato. Então, sete pontos atacando. E provavelmente fará esse oitavo aí. Por conta da vantagem de armamentos. Vantagem de ultimates também. São três ultimates que eles têm. Podem se arriscar mais. Você pode trazer de volta. Por isso que o Tenzo, ó. Puxa o dele. E já tá lá dentro. Opa! Corrente ascendente e Tormenta de Aço. Puxa o armamento. Traz aqui também pra cima do Delzic. Ele é muito bom. Ele é muito rápido. Ele tem o reflexo brabíssimo. Mazino elimina o Shazam. Já tem toda essa bagunça. Spike plantada. Foi praticamente ali no freeze time. É um quatro contra três agora. Vamos acompanhar porque é o último round. Kessler chega punindo. Opa! Foi encontrado no ar pelos Zombies. Trouxe eliminação. É uma situação de quatro contra dois. Que usa ressurreição. Ali o Siki. Mazino. Sobra somente agora ele pela região do céu. Encontrado pelos Zombies. Três kills pra ele. E uma primeira metade. Oito a quatro pra Sentinels. Oito a quatro Sentinels. Bem imponente nessa primeira metade. Principalmente nesse finalzinho. Rushando mais na região da A. Você tem Sage e Viper pra fazer essas entradas. Quem vem base não consegue jogar. Porque pisa no gelo. Pisa no veneno. E o Tenz. Tem que falar dele, cara. É quando você tem um duelista assim no seu time. Que tem esse feeling. Tem essa habilidade. De pegar os primeiros abatos. Você tem que deixar ele jogar. Você tem que fazer o suporte pra ele mesmo. E a Sentinels entende isso muito bem. Então roundaço agora do Tenz. Quebrou totalmente essa região da A. Do time da Crew. Que vai virar. Vai jogar de ataque agora. E tem ali dois duelistas. Então o Kesint e o Nagzete. Precisam jogar de um jeito mais agressivo. Precisam buscar jogo. Porque senão a Sentinels. Principalmente com o Viper e Sage. Vai dificultar demais esse domínio de espaço. E essas entradas do time da Crew. É, e se ficar dependendo aí. De jogar na reação. Com esses dois duelistas. Cara, vai sofrer, né. Habilidades aí. O conjunto aí de controle. De utilitários que a Sentinels tem nesse lado atacante. É muito superior, né. A trocação de tiro ali. Vai ter que vir justamente no que você falou. Buscando jogo. Mesmo desse lado aí. Cara, precisa acordar a Crew. Já tá aí. Começou melhor. Já tá aí num 8x4. A equipe da Sentinels encosta no placar. Consegue a virada. E depois domina totalmente a economia da Crew. Que tava no lado de vantagem. A gente pontua isso aqui mais uma vez. Porque a Split é um mapa que tem gritante, Babi. Essa desvantagem de lado, né. O lado defensivo ali tem muita vantagem. O que eu senti. É que principalmente ali, né. O jogador do ponto B, o Klaus, eu acho que faltou sentir ali que o Darp tava usando muito de brecha esse ponto pra começar na vantagem. Pra desfalcar a defesa da Crew. E fazer esse estrago. Pra mim foi muito decidido nisso. Acho que até teve, pode ter tido a leitura. Mas não teve uma reação pra poder parar esse jogador que fez tanto impacto nessa primeira metade. Agora é mudar de postura nessa segunda. Exatamente, MD. A gente viu a confiança, né. Da equipe da Sentinels. Conseguiram a passagem somente com o Dapper ali pela região do ponto B. Com muita tranquilidade. Com a cortina tóxica. O domínio de área. Possibilitando a total rotação da sua equipe pra trabalhar naquela área. E também quando eles decidiam trabalhar no ponto A, era sempre um round acelerado. Sempre um round realmente sem freio, irmão. Praticamente isso. Garantindo ali também com essas habilidades, todo esse domínio pra dentro do Spike Site. Tinha o jogador dentro? Tinha. Mas garantiu essa eliminação sempre e antecipadamente. Spike colocada no solo também de forma bem inicial no round. O que dava total tranquilidade pra trabalhar. E agora aquela situação delicadíssima pra Crew. É difícil demais atacar na split. Atacar na split contra a Sentinels. É focar muito em fazer esse primeiro round. Em fazer esse pistol. Garantir o anti-eco. Não deixar a Sentinels ter uma sequência de rounds. Criar uma economia. Porque na defesa, se o Tens pegar essa Operator. Meus amigos, minhas amigas. Azeda demais pra Crew. Enquanto isso a Sentinels tá tranquilona, tranquilona. Fez mais do que sua obrigação. E olha só, hein? A passagem agressivada aqui do Tens pela região do meio. Já com a luz esbravadora. Tá por lá também. Já o Shazan, seu parceiro, levou um pouco de dano. 21 de HP nesse momento inicial. E bem espalhada a equipe da Crew, né? Nesse momento aqui do jogo. São três jogadores tentando dominar a região do meio. Dois jogadores ali. Cada um em um polo ali do mapa. Um em direção ao ponto B. Pela garagem. Que é também o trabalho do Klaus. E também o trabalho com o Delzic. Em direção ao Café. Agora sim, os jogadores vão recuando. Trabalhando mais em conjunto. Enquanto já tem o domínio pela liga. Com o Kesnit. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. A Babi tá já fazendo essa rotação, né? O Mazino já tá se direcionando ali pra esse ponto B com a Spike. E parece ali que vai rolar uma baguncinha pelo meio pra chamar atenção. Mas a entrada vai ser realmente pela garagem. Três jogadores da equipe da Crew posicionados pra esse domínio. Marcação é com o Zombies. Muito cuidado. A cortina tóxica foi levantada por aqui. Já tá vendo toda essa movimentação, hein? Tem que tomar cuidado com o Nagus. Pode tentar causar. Enquanto isso, o Mazino já pra garantir o plant. Siki traz aqui o próximo do Nagus. Olha só o Delzic. Zombies puniram a sequência. As trocas de kills estão acontecendo. Kesnit coloca na vantagem a sua equipe. Sobra a Dapper junto com o Shazam. Só tentativa de disparo do Kesnit. Vem luz bravadora. Olha a abertura. A Kesnit punir de novo e derruba ali o Delzic. O Shazam e o ponto ficam pra equipe da Crew. 8 a 5. Ronda, sério, se eles precisavam. Mas é o seguinte. Primeiro o Dapper. E agora o Klaus. Eu juro que eu tô tentando entender essa cortina de fumaça. Que não dá um espacinho dentro do ponto. Pra colocar Spike com segurança. Agora a gente viu. Ele teve que passar pela cortina pra colocar Spike. E o time não tinha como ajudar, MD. É, e aí fica o questionamento, né? Realmente é uma cortina muito boa pra você fazer esse domínio de início. O problema é que depois que você consegue esse primeiro espaço pra poder colocar Spike no céu, acaba atrapalhando. Conseguem ir chamar essa baguncinha que a gente comentou, Babi, pela região do meio. Chamar atenção. E mérito do Kesnit que precisava entrar e entrou aí por essa região do céu. Fez ali um bom trabalho. Chama atenção pro seu time trabalhar nessa entrada. Gente, a Centros perdeu o pistol e o Tens não tá de marcha. Será que tá tudo bem? Nesse mapa, acho que faz sentido, né? Sim, mas tá com a xerife ali. Tá com a xerife ali pra tentar acertar umas balas. Mas, cara, vamos ver. Crew agora perde o primeiro jogador. Se que consegue uma boa vantagem. Traz a terminação pra cima do Deusky. Vem na tentativa agora, Nags. Em direção ao ponto B. Mas, Lino, quem traz aqui o pra cima do Shazam. Klaus. A vantagem bélica é da equipe da Crew nessa rodada. Opa! Apareceu por lá. Não sabia que o Kesnitava nesse posicionamento. Sobra ali então o Seek e o Depper. A Spike já tá plantada pra equipe da Crew. É trabalhar em cima disso agora pra trazer esse ponto que precisa bastante nesse momento do jogo, né? Desnit. Vamos ver se vai ter aquela bagunça ainda do Depper junto com o Seek ali com os armamentos. Já tá indo na caça os jogadores da equipe da Crew por ali. E tá na marcação de fogo cruzado. Depper junto com o Seek. O ponto já tá pra equipe da Crew. Já tem a sexta pontuação. Vai ficar por essa mesmo. 8x6 por aqui. 8x6 então. A Crew volta no placar. E ó, eu falei, hein? O ataque. Vamos ver se o Kesnit vai pegar esse outro abate. Vai pegar na granada. Importante, hein? O Kesnit jogando muito bem agora na segunda metade. Tá a dois pontos do seu ultimate. Então, situação boa pro time da Crew. E a gente chegou a falar, né? Que dois duelistas na Crew, o jogo pode ser um pouco mais acelerado. Então, gostei de ver o domínio deles na região do céu. Com Sky e Raze. Você pode ter aquele combo de pássaro na escada e a Raze usando a carga explosiva pra ganhar espaço. Tentar matar alguém cego. Então, são algumas variáveis que o time da Crew pode oferecer. Vamos ver armado completo do time da Sentinels. E a Crew agora aqui, Babi. Eu acho que a ideia é tirar o máximo de armamento possível e, eventualmente, até colocar Spike no chão. É isso, então. Vamos acompanhando. De novo, Sazio expulso pela região do meio. O brilho de impulso reposiciona rapidamente com a erupção das brumas. E o Nags chega atropelando. Deita dois adversários. Já coloca na vantagem o terceiro aí. Olha o terceiro aqui, o pra cima dos zombies. Sobra somente Dapper e Sik pra tentar contar a história aqui pra equipe da Sentinels. O Nags deu um outro sentido aí. A frase patinetou. Jogando muito bem. Sobra somente o Dapper por aqui, mas realmente começou atropelando esse round. A equipe da Crew quer buscar jogo, precisa buscar jogo. Lembrando que quem garantir a vitória, que nesse mapa, continua, né? E garante a segunda vaga pros playoffs desse grupo. Aqui já o ponto já tá por parte da equipe da Crew, né? 8x7, vamos ver se o Dapper vai punir ainda. Ali os adversários puniu. Olha ele. 3x1, Dapper. Não, ele não vai tentar fazer isso. Ele não vai tentar fazer isso. Na ousadia, hein? Na ousadia total. Opa, encontrado pelas costas ali com o Klaus. 8x7, o ponto é da Crew, MD. E tá aí, viu, Spacca? A resposta que você queria de dois duelistas. O atropelo que faz nesse lado atacante. Nagsete, cara, desde o segundo mapa, parece que encaixou aqui o seu estilo de jogo. Voltou e ressurgiu literalmente das cinzas. Resetou e tá fazendo um bom trabalho, né? Essa jet aqui vem mostrando essa dominância, conseguindo aí garantir essas primeiras kills muito rapidamente. E era um round que, cara, além de tá melhor armada sem, a gente não toma esse dano na economia. E melhor pra Crew, porque não só ganhou ponto, mas como capturou armamentos melhores aí do chão. Concordo, MD. E aquela play que eu falei, né, em relação à Sky, puxão da Astra, aconteceu. O Kesley e o Nags fizeram esse avanço bem rápido pela região do meio, mataram os dois jogadores no céu. E o Nags ainda pegou os zombies no bomba. Então, assim, é outra postura do time da Crew. Gostei muito do como eles estão jogando. Já falei, já é um time que pode tomar dois, três rounds na sequência, mas tenta fazer algo diferente. Então tem que enaltecer essa equipe, que agora coloca uma pressão gigantesca nas 100 nals. Porque, assim, é apenas o quarto round da segunda metade, digamos assim, e o time da Crew já tem 3, 4, 5 mil de grana, Melon. É uma economia muito forte, já que eles estão do lado de ataque do mapa. É, vencer como eles venceram esse terceiro round aí, deixa a economia deles muito bem construída. Mas, eu ainda quero ver como é que vai ser o armadão honestão pros dois lados. Como que vai ser a postura da Crew. Se eles vão manter essa postura agressiva, que eu acho que traz muito bem... As chances de sucesso acabam sendo maiores. Utilizar bem essa duplinha de duelistas que eles estão aqui pra esse mapa. E vamos ver agora, econômico da Sentinels. E o Kevin está a um ponto ali pra conseguir o seu estraga prazeres, né? Assim como o Mazino com seus sacriadores. E olha lá, já recuperou. Tem estraga prazeres pra essa rodada. É um round econômico por parte da equipe da Sentinels. Vamos acompanhar a movimentação. De novo, vem esse domínio do Nags aqui pelos Correios. Tá por lá também o Tens. Delzic. Esse que marca um pouco mais avançado. Tem nebulosa nessa área. É um round melhor armado, como a gente mencionou já, pra equipe da Crew. Muita calma na movimentação e apesar do round melhor armado, a equipe da Crew está bem espalhada nesse momento inicial do round. Tens. Nossa, que pixel, hein? Marcando por lá. Foi destruída ali a oportunidade. Destrói também a arma de barreira aqui já o Delzic. Luz esbravadora com muito cuidado na passagem dos jogadores. Cartucho de tinta também nessa região. Já apostados e unidos os jogadores da equipe da Crew pra passagem em direção ao ponto B. O Tens pode bagunçar, hein? Tens não, o Sik. Vamos ver. Entrada do Kessett. Olha só o Defer. Conseguiu a prisão por cima do Nags. Vem então. Já estraga pra Zeles pra cima do Sik. Trouxe o ultimate Klaus Pune. Mais um jogador. Sobram somente dois. Agora da equipe da Sentinels. Sozinho no mundo. Shazam. Para a tentativa ainda dentro do Spike Site. Tá complicado demais pra ele. O ponto vai pra equipe da Crew. Pra trazer então essa igualdade no placar, MD. É, tudo igual agora no placar. O Sik tinha a chance ali de fazer uma baguncinha, mas o armamento ali superior falou mais alto. Mas o que eu quero pontuar aqui hoje, Pacão. Você é um time que você ganhou o Masters Islândia. Caiu na playoff de Berlim pra Envy. E agora você tem a chance de nem se classificar aqui pras playoffs e é muita pressão. É muita pressão porque o time da Sentinels, obviamente, eu acho que o Melão trouxe ponto, né? No início do ano, o Valorant irá jogar de outra maneira e a Sentinels talvez esteja se adaptando ou buscando um jeito melhor de jogar. Mas realmente a Crew tá colocando muita pressão nesse time. Dinheiro tá muito bom com os latino-americanos. E o Tênis já gastou o dash, hein, Babi? Olha só, então a passagem vem o domínio da equipe da Crew novamente em direção a esse ponto B. São dois ultimates por parte da equipe da Sentinels. Já o posto foi sendo utilizado ali na passagem pro ponto A. Tá marcando o solitário ali, o jogador, o Dapper, enquanto tem toda essa rotação com essa Spike ali no Kesnit. Coitina tóxica dos dois lados já gastadas. Vai ganhando espaço Nags pela liga agora. E de novo eles querem explorar, né, esse ponto B. Estão tendo felicidade por lá. Ninguém mexe onde tá vencendo. Então vamos ver se vai dar certo agora essa entrada novamente da equipe da Crew, que está aditando um outro ritmo nessa metade. Lembrando que é Mapa Decider, um a um na série por aqui. E bora lá! E o Klaus, Babi, pode jogar nesse posto Pessoinha. Olha só, rastreadores. Vem a passagem já agora da equipe da Crew. O trabalho com cuidado, Tênis. Operator nas mãos. Vem com muita calma, posto Pessoinha também já utilizado com Klaus. A MD pontuou, já traz o suitmente. Vamos ver tentativa, olha a abertura do Nags. Excelente disparo e trocado na sequência, mas o Kesnit traz também o seu abaixo pra cima dos Zombies. Situação de 4 contra 3. A Spike tá colocada no solo pra equipe da Crew trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Divisa cósmica. Trouxe de volta ali o Tenzo Sik, já com sua ressurreição. 3x3. Nossa, que balaça aí encaixada ali do Kesnit. Sobra somente o Sik agora. Situação dificílima pro jogador. 1x3 pra esse trabalho. Vamos ver o que vai tentar trazer. Não traz nada. 3 kills nas mãos do Delz, que passa a frente e Crew. 9x8, Belão. Tá aí, ó. Essa cortininha com a fumacinha naquele jeito, aí o pai gosta. Aí achei legal. Aí já tem o diferencial. Mas roundaço demais da Crew. Uma ótima execução pro ponto B. Utilizando os recursos de Ultimate. Forçam também. O Sik ia utilizar o Ultimate dele sem sucesso. Eles teriam a vantagem numérica. Eles conseguiram a vantagem numérica com o Ultimate dele. Mas agora mais um round econômico da Sentinels. A Crew vai crescendo. Continua naquele ritmo que eles impuseram na Raven. Temos um mundo, Babi. Temos um mundo, Belão. Porque agora é round ali. Pior armado pra equipe da Sentinels. E vamos ver toda essa passagem. Tem o Tantosca cortando essa região do meio. E o Nags já traz o First Blood. Pra cima do Tens. Excelente começo pra equipe da Crew. First Blood então fica pra equipe da Kante. Vem o Sik nesse avanço. Já de Frenz não consegue o abate. Klaus puni de novo. 5 contra 3. Fermentas de Aço nas mãos. Já do Nags pode ser utilizada. Enquanto possui rastreadores também. Shazam. E olha o domínio que a equipe da Sentinels está tentando buscar. Pior região do meio. Foi punido. E Shazam lançou uma balaça de Merife. Quartos 2. Recupera a Spike. Já caminhando agora em direção ao ponto Belkernet. Voltando pela base o jogador da equipe da Crew. E olha o quanto de domínio que já tem. Já tem muito domínio pra trabalhar realmente com esse sossego ali pro ponto A. E é isso que vai fazendo. Enquanto isso, o Klaus está buscando um pouco mais de informação pra sua equipe nessa região. É uma situação de 4 contra 2. Vai pro Plante então a equipe da Crew novamente. Excelente metade que está apresentando aqui nesse mapa Decider. Spike no chão. E já vai então pra garantir mais uma pontuação no placar. Espaka, deixa ali um 10x8. É, vai ser um 10x8. E se eu não me engano a Sentinels não pontuou ainda, hein? Não pontuou. Ainda não, né? Virou um 8x4. Então assim, tá com dificuldade nessa defesa. Os ombros agora pegam um abate. Deixa eu ver esse 2x3. Tá muito complicado pro time da Sentinels agora. Tá bem posicionada a Crew. Vamos ver. Vamos acompanhar. Pessoal, os ombros do Deus que traz essa punição. O Shazan também cai. 3 kills pro Nagus que tá gigante. Ele tá gigantesco, Espaka. O time inteiro, viu, Babi? Da Crew tá muito gigante agora. Economia tá favorecendo demais. Eu queria até dar uma olhada depois quanto que os caras têm de grana. Porque assim, são muitos armados na sequência que o time da Crew vai poder fazer. Acho que 2 ou 3 eles conseguem fazer porque eles estão perdendo pouco armamento nas entradas. E comemora agora porque realmente estão jogando muito bem nesse ataque. Exatamente. Olha a grana que o time da Crew já tem. E a Sentinels jogando sempre no limite. Só que, ó, tem os de Operator. E, cara, ele... Se a gente contou que ele tem um time... Pera. Estamos acompanhando a MD, a tentativa... Opa! Errou! Aqui já foi demais. Errou o dash pra trás e o que existe aproveita atrás do First Blood pra equipe da Crew. É isso que eu ia falar, Babi. Ele realmente tava com um time muito bom no começo da série. Mas esse último mapa nada tá dando certo pra ele. Vamos lá então, 10x8. E agora a equipe da Crew trabalhando em direção a esse ponto A. O SIG traz a alienação para o Sandoo Mazino. O Dapper pune dois adversários na sequência. Para a tentativa do spray mais uma vez. Mas o Klaus chega na eliminação já pra cima dele. É um 3x2. Sobra somente o Klaus agora. 2x1 pra esse trabalho. Muita calma na movimentação. Vai trabalhando como pode ali com... Com o Velenos de Cobra nessa passagem pelo cotovelo. Pipe plantada. Olha a abertura. Puxa pro x1, mas eliminado pelos Zombies. E agora vai pro desarme pra trazer o primeiro ponto desse lado pra Sentinels. Desculpa a torcedores latino-americanos. Talvez eu tenha me precipitado aí. Causado um efeito... Um efeito borboleta nesse round. Mas você vê o... Você vê o Tenz errando dessa forma. Depois de ter uma sequência gigantesca de rounds a favor da Crew. Dá a entender que o jogo já foi. Mas grande recuperação dos jogadores da Sentinels. O Dapper faz uma ótima defesa inicial desse ponto. E no final, no Clutch, o Zombies conseguiu aí a eliminação e garante o round pra sua equipe. Mas na Spaka, a MD, já tem uma economia gigantesca. Pode perder mais alguns rounds seguidos aí que a Crew vai ter armadaço. É, e Melão, você fica brincando com isso aí de que o efeito borboleta é real? Tem gente que acredita, hein? Cuidado com isso aí. Tem muita gente que acredita. O Kirk Tavio já foi muito xingado por isso. É doideira. Melão, melhor pessoa. 10x9 por aqui. Tormenda de Aço nas mãos do Tenzi. Agora uma tentativa de passagem com o Espirador explosivo pela região do meio. E agora a Sentinels fez um round de Half-Buy, hein? Pra tentar, mesmo que perca agora, comprar no próximo. Opa, vamos acompanhando. Tormenda de Aço já ali com o Tenzi. Contou o jogador, mas não trouxe a punição. Trabalha com cuidado também a Crew dentro dessa rodada. Já rotacionando agora pela base com esse Spike. Passagem pelo esgoto. Domina ali pela região do Café também, já sendo utilizado com o Delzic. Enquanto tem a marcação desse ponto A. Somente com o Depper rotacionando agora, né? O Shazam. Muita calma nessa hora. Movimentação cautelosa da equipe da Crew. E a Sentinels entendendo, né? Que esse trabalho tá sendo feito aqui pra essa região agora. E o Depper pode punir. Meu Deus, olha o timing. Nossa, Depper! Aí, complica. Virou, conseguiu ali o trabalho com duas eliminações. Shazam. É eliminado numa sequência, mas é um 4 contra 3. Falta somente 25 segundos. Precisa ali trabalhar dentro desse ponto agora. Os jogadores da Sentinels já chegam pra essa área aqui do mapa. Contra o tempo e também com jogadores a menos, né? Pra esse trabalho e a equipe da Crew. Delzic. Depper puni de novo. Depper cresceu demais nesse round. Sobre somente o Mazinu. Eliminado pelo Siki. O ponto vai pra Sentinels. Tudo igual de novo no placar, Spaka. Segundo round que o Depper garante, hein? Pro time da Sentinels aparecendo muito bem. No anterior ele matou dois ali atrás da placa. E olha o timing, né? Olha o timing. Por muito pouco ele não é eliminado sem dar um tiro. Então, Depper crescendo no momento que precisa crescer. Comemora bastante porque tava... Os dois anos, né? Que a Sentinels venceu estava muito bom pro time da Crew. Então, comemora bastante. E deixa, teoricamente, uma economia boa na Sentinels. Que mesmo que perca agora, vão poder fazer mais um armado. Então, assim, imagino eu aqui, AMD, que a gente tenha pelo menos armado até o fim desse jogo aqui. É, e assim, cara, o Depper literalmente foi o herói aqui desse round. Porque o que que acontece? Tinha lá a cortina tóxica, né? Que tem aquele bugzinho. Não dá pra você ficar, né? Pulando pra pegar essa info. Mas o que que o Siki fez? Ele adiantou. Então, ele sabia. Ele tinha info que não tinha gente ali por esse ponto B. E tinha, ainda assim, três jogadores postados ali pela região do céu, pelo ponto B. E o Depper, cara, ele era o Spike Site Solo ali, né? Então, ele tinha como obrigação, no mínimo, atrasar essa entrada pra dar tempo do retake chegar. Mas não somente isso. Ele consegue garantir kills importantíssimas. O timezinho ali, cara, é no detalhe pra ele pegar ali os jogadores. Até conseguiu ter o disparo primeiro ali. O Tenz realmente tá um pouco diferente aqui do que a gente tá acostumado a ver esse jogador. E errou ali, né? A sua tormenta de aço. Mas o Depper tava com a mironga. Conseguiu ali virar no time. Garantir o empecilho aqui, né? Dessa entrada frustra aí o time da crew que já faz esse pause pra poder conversar, Babi. Pra poder entender o que tá acontecendo nessa defesa. O que o Depper tá causando. Tanto do lado atacante, quanto defensivo. E, ó, ele não tá jogando de forma espelhada, não. Ele roda B de ataque e aqui no A de defesa. Olha só, cargas explosivos. O Ultimate já tá preparado, porque a gente mais não conseguiu utilizar. O Zombies consegue, a estalinação da espada pra cima dele. Cai na sequência pro Mazino. A tentativa de entrada no ponto A um pouco mais acelerada por parte da equipe da crew. Vem rastreadores. Delzic agora pro Plante já acontecer. Situação de 4 contra 4. O Spike tá colocado no solo. Vem o posto pressonhento. O Cic consegue, o Abate. O Depper também aparece. O Tenz também chega por indo. Sobra somente o Mazino agora. Situação difícil. Depper aparece de novo. Spaka e traz mais um ponto aí pra equipe da Sentinel. Olha, tava 10x8 pra crew, bem financeiramente. A gente falou os armados e a Sentinel simplesmente, depois de duas boas plays do Depper, de boas rotações, garante a virada. Três na sequência agora. A situação fica um pouco ruim pra crew, porque a Sentinel que tá na defesa, mas a Crew, se eu não me engano, tem um pouco mais de grana. Consegue fazer uma compra completa. Mas assim, que volta do time da Sentinel, depois de ficar economicamente quebrada, ver o time da Crews parar no financeiro e o Depper, o jogador aí que tá jogando de Viper, realmente tá fazendo muita diferença e tá gritando demais, porque tá naquele hype. Três rounds aí que ele já brilhou muito. Tá confiante, né, Babi? É, como você mencionou, MD. Jogou muito bem na primeira metade. Tá aparecendo, começando a aparecer agora nessa segunda metade também de forma bem majestosa. 11 a 10. Vamos acompanhar aqui então. O jogo tá próximo, o jogo tá bom. É jogo que tá valendo vaga, né, pras playoffs, junto com a Liquid desse grupo. Criador explosivo pra cima do Klaus. Jogadores agora da equipe da Sentinel optam por deixar um pouco essa região do meio. Voltando agora, exatamente nesse momento, o Sik, pra marcar um pouco mais por lá. Nags. Spike deixada pra trás. São dois jogadores pelo ponto B. Muita calma, as duas equipes trabalhando com todo o cuidado que pode. Ninguém quer dar aquela famosa chance pro vacilo dentro de um jogo tão importante aqui no Valorant Champions. Zombies. Trabalhando com muito tempo. Ali a equipe da Crew. Já tem jogador postado, hein? O Kast pode fazer uma baguncinha. Vamos ver se vai conseguir essa eliminação. Sik tá por lá. Tá chegando também o Deppler agora nessa região. É um jogador que cresceu bastante dentro dessa partida. Opa, pegou, hein? Viu o bolso. Viu o bolso jogador? Sik faz abertura, traz a kill, cai na sequência ali pro Mazino. É um 4 contra 4. Agora restam 30 segundos pra trabalhar nesse round. A equipe atacante. Trabalha pela liga já nessa passagem. Vem todo o trabalho de split em direção ao ponto A. Marcação é com o Zombies, junto com o Shazan. Desapareceu, encaixa o spray. Deita mais um adversário antes de cair pro Nags. 3x2. Olha o Mazino. O tempo tá passando. Precisa entrar com essa spike. Mazino brilhando. 3 kills pra ele. Vai pro Plenty. Agora já o Nags. Sobra somente o Tens pra tentar definir alguma coisa. Com muita calma encontrado. 4 kills pro Mazino. E deixa tudo igual de novo. 11x11 no placar. Tudo igual. 11x11. A Crew vai buscar um round muito difícil. Porque o posicionamento dos ombres e do Shazan tava muito forte ali. Só que os ombres não podiam ter pinado no Nags no céu. O Nags ali tava de lado pra ele. Acho que talvez apareça na câmera que o Nags vai dar um dash. Aí já tinha passado já. E o Mazino pega o abate em cima dos ombres. Então assim, era um round que tava bom pra Sentinels. E mais uma vez foi pro time da Crew. E fica desesperado o Sik. Porque sabe que a economia tá muito frágil do time da Sentinels. Perder esse round aqui, AMD. É sinônimo realmente que a Sentinels vai ter que jogar o 12x11 sem grana alguma. Exatamente. Já tá sentindo a pressão, Spaka. É round decisivo. É round chave aqui. E cara, um Tens 8 barra 18. Cara, eu particularmente tô um pouco assustada com isso, Melão. Alguma coisa tá pulando jogador pra jogador, né? Primeiro o Nags. Sim. Depois o Zombies, agora nosso menino Tens não tá acertando. Até questões mecânicas, né? Errando alguns tiros que não erram. Tem coisa básica que ele não erra. Errando dashes que ele não erra. Realmente um jogo muito, muito, muito atípico do Tens. É a pressão, né? Da vaga. Ah, ali eu não sei se... Não sei. O cara jogou tanta coisa. É difícil, é difícil. Mas todo mundo pode sentir em algum momento aí. Mas que série da equipe da Cruz, independente de resultado aqui, tem que sair muito de cabeça erguida, conseguindo fazer história. E tá aí o famoso round chave. Quem perder, não tem pra próxima. É, quem perder aqui já tá no match point sem grana. Então é um round aí que podemos dizer assim que tem meio pezinho aí no série point e na classificação, Babi. Vamos lá então, vamos descobrir qual equipe vai garantir esse match point antecipadamente. Olha o Klaus. Aí fica fácil, né? No seco. Mas a troca veio. A troca veio, ressurreição ativada de atrás de volta do rapper. Safados. É, é o peixe do peixe do Bruleib. Ludibriados. Cinco contra quatro. Vamos acompanhando a equipe da Cruz, posicionada pela região da garagem, entrada em direção ao ponto B. Marcação é do Tens. Tá por lá junto com os homens. Vamos ver a tentativa. Tens já puniu primeiro. Erupção das Brumas tenta mais o disparo. Acaba utilizando o Libris do Impulso pra se reposicionar. Delski. Olha o Delski aparecendo. É um 3x2 nesse momento. Ih, agora puxa pra igualdade de novo. Vem rastreadores já utilizados. Mazino garantindo esse plant da Spike por parte da equipe da Cruz. Que perigo. 2x2. Luz desbravadora. Mazino e Nags contra Dapper e Shazam. Nags. 1x1. Agora é Nags versus Dapper. Dois jogadores brabíssimos de cada equipe. Vamos acompanhar com cuidado. Esse trabalho do Dapper vai encontrando o adversário. E o Nags traz o match point pra equipe da Cruz. 12x11, Spaka. 12x11. A Cruz está a um round. Além de passar para os playoffs, eliminar a poderosa Sentinels do campeonato. Que nem vai conseguir passar pros playoffs. Que jogada agora da Sentinels, mas foi punida. Mesmo com um jogador a mais. Entrada fulminante no Spike Site da B do time da Cruz. Olha, é a chance que os nossos manitos queriam pra tirar um time grande do campeonato. Melão. E falar um negócio pra vocês. Não tá liderando. Tá ali na parte meio pra baixo da tabela ali do score. Mas o que o Mazino tá sendo Clutcher nesse mapa. O jogador mais constante da Cruz durante a série. E nesse mapa, muito Clutchezeiro. Que momento, amigos. Que momento. A história tá sendo feita aí na nossa frente. Sorte de quem tá aqui pra assistir. Eu ia falar exatamente isso. História sendo feita. A Cruz aqui vem, cara. Numa crescente gigante aqui nesse Champions. Varrendo aí essa repescagem. Lutando por essa vaga, Babi. E a um pontinho da classificação. Vamos acompanhar então. Será se finaliza agora? Ou será que a equipe da Sentinels vai buscar essa prorrogação? Vamos acompanhando com cuidado. Movimentação dos jogadores. É de avanço. Sentinels avanço. Olha só o Cat com dois abates. Deitou o terceiro. Sobra somente o Depper e o Sik. A equipe da Sentinels tá sentindo bastante dentro dessa série. Olha só o cuidado. Vem o Sik. Destrói o jogador. Quatro kills nas mãos do Kesnit. Sobra somente o Depper agora contra três. Sozinho no mundo o Depper. Pra tentativa já foi explotado. Fica agora atordoado o jogador. Com muito cuidado. Lança agora seu ultimate. Pouso peçonhento. Rotação acontece com a equipe da Cruz em direção ao ponto A. E precisa trabalhar com muito cuidado aqui o Depper. Porque tudo depende dele. A classificação depende dele. O time inteiro tá na torcida aqui pro Depper. Que tem uma missão muito complicada contra a equipe da Cruz. Depper. Já tá explotado agora o jogador. Vem veneno de cobra na tentativa. O adversário Nug7 é o nome dele. Finaliza. A equipe da Cruz classifica num 2x1 histórico contra a Sentinels. Pode comemorar porque a Sentinels está eliminada, Melão. Que resultado incrível. Eu falei que tinha o mundo. O mapa pros caras era bom. Kesit finalmente resolveu jogar contra outro time que não fosse os brasileiros. Esse triple kill dele é o triple kill com a maior sorte que eu já vi na minha vida. E a equipe da Cruz, nossos irmãos latinos, somos todos latinos, sim! E conseguem uma grande vitória e a Sentinels. Que despedida a marca de 2021. 2021 começou muito vitorioso. Mas ó, quem sou eu pra falar o que posso falar com mais dos caras? Mas a impressão que deu é que ó, ali em Berlim, no Masters Berlim, deu uma... Subiu demais, sabe? Confiança foi, atrapalhou. O excesso de confiança atrapalhou. Mas fizeram o começo de ano bonito. Então de parabéns também pela campanha. O Tens, sinto muito ter te visto jogar desse jeito. Porque não é assim que a gente gosta. A gente gosta daquela rave, daquela fracture. Que o menino é bom demais. Spaka, a M&E, tem explicação? Tem. Então me explica. A Cruz fez história aqui, garantindo essa última vaguinha desse grupo B. E Spakão mereceram, vai. Lutaram demais. Cara, acho que toda a série a Cruz jogou muito bem. Não teve um mapa em que a Sentinels aplicou um placar elástico. Foi sempre tudo muito bem pegado. Então assim, é uma grande história feita. Porque não passar nem para os playoffs da Sentinels. A gente falando, né? Antes do campeonato. A gente viu um vídeo de abertura aqui. Que alguns times consideravam a Sentinels como os grandes favoritos ao título, né? Falaram Gambit. Falaram... Falaram para os jogadores. Falaram isso. Mas vamos lá. A gente não treina, a gente não sabe. Eles treinaram. Eles podem ter visto uma Sentinels diferente. Mas cara, acho que a gente tem que enaltecer aqui o time da Cruz. Demais. Jogaram bem demais. Era um time que o tempo inteiro ali batia na trave. Jogava muito mal contra os favoritos. E finalmente ganha de um time com uma expressão gigantesca que é a Sentinels. Então assim, tem que enaltecer os caras. Porque estava 10x8. Virou... Ficou 11x10 para a Sentinels. E eles conseguiram fechar em 13x11. Então, resiliência demais. Os bonitos estão muito de parabéns. Melão, acho que assim... Enaltece ainda mais a campanha que a Fúria fez. Pra caramba. Porque a Fúria quase venceu a Sentinels. Quase venceu o time da Cruz também. Então assim, realmente... Se a gente tinha dúvida que era o grupo da morte, essa dúvida está respondida. E o gigante se morriou. Se morriou. Se morriou, né? A equipe aqui da Sentinels não consegue trazer. E cara, curioso, né? Porque as estatísticas dizem que esse mapa da Split, o lado defensivo da Sentinels, é o melhor lado. E cresceu de uma forma, né? Virou um 8x4. Conseguiu uma primeira metade do lado atacante aí. Até que um pouco distante. E aí, depois do 8x8, a Cruz vira o placar e fica gigante. Jogando demais. A gente viu o Derp ali, né? Até salvando alguns rounds. Querendo muito. Gritando por ali também, Melão. Mas realmente o Tenz, ele estava um pouquinho estranho hoje. Hoje não, né? Esse mapa, tadinha. É esse mapa, vai. Olha esse foguio. Ele foi... Ele foi destruir o passarinho, o Priquito. O Priquito do meu querido Neves. Levou 3. Levou 3. 3. No último round. Cara, a sorte. A sorte acompanha um grande jogador também, cara. Nossa senhora. É muito disso, né? Também, né? É lógico. Você pode ter ali a teoria incrível. Mas é o que eu falei, Melão. Não tem o que é certo e o que é errado. Tem o que dá certo e o que dá errado. E dessa vez, deu certo. Pro time da Cru. Tem o certo e tem o errado. E tem o errado e dá certo. Tem o errado e dá errado. Tem o certo e dá certo. Tem o certo e dá errado. Mas tem o certo e dá errado. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Que história. Eu acho que todo mundo gosta de esporte. Seja eletrônico, seja tradicional, seja o que for. Não é contra o seu time, mas adora ver upsets. Adora ver esses momentos históricos acontecendo. E a Cru tá de parabéns. Fica um gosto amargo, porque assim, a gente vê que poderia ter sido nós. Demais nós. Duas vezes nós. Mas de toda forma, estamos aqui e foi assim, um grande resultado. Vamos ver o que nos aguarda nesses playoffs. Teremos mais surpresas. Mas agora quero ver os números finais dessa partida. Vamos ver quem liderou de cada lado. Tá aí o Kesnit no final das contas. Fica com o MVP deste mapa. E do outro lado o Depper também, que jogou muito bem, Spaka. E mais uma vez, o Tens, quando precisa dele numa fase eliminatória, ficou devendo, hein? Naquele, em Berlim, ele jogou de Raze também. Foi o pior jogador na série em relação ao mapa da Split. Mas assim, cara, o Depper jogou muito bem. Foi responsável, no meu ponto de vista, por não deixar a Cru frechar mais cedo, digamos assim. Ele fez três rounds na sequência muito bem jogado com essa Viper. E o Kesnit jogou um absurdo nesse finalzinho de Raze. Foi sorte. Cara, é, digamos assim, né? Foi sorte. Mas eu acho que é um ponto interessante, cara, que a gente tem que enaltecer aqui. É o seguinte, que a Cru, ela joga no estilo com dois duelistas em vários mapas e tá dando muito certo. É o meta sendo lançado, né? O Kesnit realmente, ele se encaixou como duelista, ele saiu de jogar de Sky e tá fazendo uma diferença absurda. E outra coisa, um jogador, digamos assim, que mais evoluiu na série, o Nagas, cara. O que, do primeiro mapa, desse útil, aquele 1x1 no 11x11 contra o Depper, que o Depper já tinha informação dele, tava com mais vida, ele deu uma bala insana, realmente mostra que o psicológico desse jogador tá muito em dia, porque fez o primeiro mapa muito abaixo e depois, nos outros dois, jogou bem demais. Gigante. O Nagas foi gigante. Você fazia, ficou 4 barra, quanto AMD? Barra 16, 17? Barra 17, acho, barra 17. E, Melão, uma coisa que a gente tem que pontuar aqui, você falou que o SIC ali, ele tem um mapa ali que bufa ele, e, pelo visto aqui, a análise aí, essa split aí, eu acho que desbufa e eu tenho, né, cara? É. É um mapa que não tem tanto espaço, né? Não encaixa, né? Mas é um mapa, a split é um mapa um pouco... Ele bateu muita cara. É, é claustrofóbico, né? É um mapa mais claustrofóbico, é um mapa com menos espaço, literalmente, eu acho que não é ali dos melhores do Menino Tens. História que, né, a gente viu aí, perderam. As duas split jogaram no Champions, acabam dando adeus aí. A cru avança. O primeiro, o segundo colocado classificado, né? A gente, amanhã, teremos mais três partidas também decisivas aí. E, inclusive, a Vikings, né, Spaka, que vai enfrentar amanhã. A Team Secret, um time muito forte, valendo vaga no payoff. Exatamente. Por hoje, os jogos já foram, mas amanhã, como o Melão falou, três jogos. E tem Brasil ainda, tem a Team Vikings, que vai enfrentar o time da Secret, que talvez seja a grande surpresa desse Champions, né? Se mostraram bem imponentes, jogaram bem demais. E, obviamente, estão querendo essa vitória, mas eu confio na Vikings, Melão. Vambora, vambora, vambora. Agora descobri o MVP dessa série, que não foi tarefa fácil. Mas eu ali, ó, eu que escolhi, tá? Podem me culpar, Masino. Ah, é justo. Ele foi sólido durante toda a série pra sua equipe. E, nesse split, o que ele foi clutch, foram uns três ou quatro rounds ali, que não literalmente clutch, mas ele, na desvantagem, foi lá, chamou, botou seu time na vantagem e venceu rounds-chave, MD. É, e, cara, olha só os pontos médios de combate desse jogador, né? Um 39 de dano por rodada. Então, assim, é muita coisa. Foi muito constante, Melão. Concordo com você. Muitos rounds aí, salvo por esse jogador. E, assim, pode comemorar, Masino, MVP e também classificação em cima de um gigante. Que ascensão aí do time da 100. Do, opa, da Crew. Tá certo. Então, Crew, parabéns. Segundo o playoff deles, né? Segundo o playoff deles, pegaram o playoff em Berlim. Na Islândia, não tinha playoff. Na Islândia era o Iner Lauer só, né? Então, realmente, uma campanha, cara, insana do time da Crew. Pegaram o grupo difícil, o grupo da morte, venceram a Fúria, venceram a Sentinels e estão nos playoffs, hein? Tá aí, tá aí. Que campanha, que resultado. Torcer para os nossos meninos amanhã, né? De ter dois times latinos, então, nesses playoffs. Amanhã, a Vikings joga contra a Team Secret. Também melhor de 3, MD. Valendo essa vaguinha. É, valendo a vaguinha. Amanhã já tem decisão aí. E quem são as últimas vagas, né? De modo geral. Então, amanhã a gente já sabe quem tá nas playoffs, quem aí vai buscar essa reta final aqui de Champions. E agora é briga de gigantes. É todos os times aí lutando aí por essas últimas vaguinhas, Melão. E tá aí, gente. Ó, seguinte. Daqui a pouquinho vão ter o sorteio já dos confrontos das quartas de final. Nós já temos aí, então, a Sandy, a Liquid, a Gambit, a Feneric em primeiro lugar. E agora que a Crew garantiu amanhã, então, teremos esses três outros jogos. Entre Envex 10, Vikings e Team Secret. E Vision Strikers contra a Cloudyranic. Vai ser também um jogo incrível. Mas já vai rolar o sorteio ao vivo daqui a pouquinho, né? Aí vai, os outros três times em segundo lugar, eles vão aparecer como grupo deles, né? Então, guardar aí certinho cada grupo. E vamos descobrir qual será, como serão os confrontos desse mata-mata dos playoffs. Lembrando que a única, a única, o único asterisco que tem, a única regra que tem é que grupos do mesmo, times do mesmo grupo não podem estar do mesmo lado da chave. Ou seja, só podem se encontrar novamente numa eventual final. Então, já já teremos esse sorteio. Não saiam daí pra gente descobrir já como que... A gente pode saber quem, possivelmente, a Team Secret vai enfrentar no playoff, né, Spaco? Exatamente. Até parece, cara. Tomara que a Vikings ganhe aí da Team Secret amanhã. Vai ser um jogo muito pegado. Eu não acho que vai ser tão fácil assim. Eu vi uma galera no Twitter falando, não, Vikings, muito favorita. Eu acho que a Vikings é um pouco favorita, mas está muito equilibrada. Porque o jogo que a Secret fez contra a Crazy Raccoon foi espanco, cara. Eles não deram chance pro time da Crazy Raccoon, enquanto a Vikings ganhou de uma maneira até assim, errando em alguns aspectos. Óbvio, era o primeiro dia de campeonato, estreia, tem que contar isso. Mas, de maneira geral, vai ser um jogaço. Tudo bem que ainda não temos todos classificados, AMD, mas quartas de final dos sonhos, assim, quem que você gostaria de ver enfrentando aí? Vikings. Tá bom, tá bom, também quero. Mas, por exemplo, se a Vikings passar, temos o que aí? Gambit não pode ser, né? Já tá. Já tá. Não, não pode ser porque eles não podem se enfrentar, né? Mesmo grupo. Mesmo grupo. Aí, teria uma Liquid complicado. Cara, eu acho assim, a Liquid é realmente um time complicado. Mas, eu acho que a Liquid é um time muito setado, né? Tem um estilo de jogo, assim, repete muita tática. Eu acho que dá pra Vikings surpreender. Eu gosto de como os meninos... A gente falou que a Vikings aí, tecnicamente, tinha o melhor grupo ali, né? Em vista dos outros, dos brasileiros. Mas, ainda assim, a gente tem que levar em consideração que é um grupo difícil. O Spaka mencionou, né? Tem que passar ainda aí pela Team Secret. Mas, eu gostaria de ver. Eu acho que, de todos esse confronto aí, eu acho que Team Liquid aí... Dá pra tentar aí, né? Confio, eu confio. Nossa, eu tô bem de fora de pegar Team Liquid por mim. Pega a Ascid. Não, não. A Team Liquid tá muito forte. Eu acho que, assim, dá pra... Se eu pudesse escolher se a Vikings passando, né? Jogando contra a Team Secret e ganhando, eu queria ver Vikings e Ascid. Eu acho que seria um bom jogo. Porque a bind da VKS é forte também. Verdade. Então, assim, a Ascid não precisa ser um veto do time da Vikings. Então, assim, óbvio, a gente tem que esperar o jogo. Mas, seria interessante uma Vikings e Ascid aí no eventual playoff. A Liquid, eu ainda considero como uma possível candidata a título. Tá jogando bem demais. Então, assim, se for pra pegar o time da Liquid... Só não quero Fenéric. Que seja na final, pelo menos. Pelo menos na final e não nas quartas, né? Só não quero Fenéric. Assim, não vai ter jogo... Assim... É, não vai ter, né? Não vai ter jogo fácil. Não vai ter jogo fácil. Mas, dentre as possibilidades que a gente já viu até agora... Eu, assim, eu tô mais entre... Não, a Gambit não dá. Liquid quero correr longe. Você acha? Eu quero correr longe da Liquid, pelo amor de Deus. Eu acho que o estilo dos brasileiros podem surpreender. É que eles estão num gás. Eles estão. E eu acho, assim, o estilo, cara... Saci, cara. Esse jogador tá fazendo... Tá gigante demais nesse time. Acho que dá pra botar essa pressão. Assim como a própria Cru colocou aqui em cima da Sente, né? Eu sabe? Mas, assim, Fenéric, eu acho que tá aí numa crescente. Não sei. Não quero mexer muito com esse time não. Tá bom. Mas até, talvez, sintomático, né? Os quatro primeiros colocados seriam os times europeus, né, Spaka? Não, mostra totalmente que a região... Hoje é a melhor região do mundo, sem dúvida alguma. Acho que se alguém pensava, não, é a NA, não sei o cara. É a Europa. Com certeza é a melhor região. Tem os melhores times. E é por isso que os brasileiros foram fazer bootcamp lá. Tá muito bem explicado. Então, assim, vai ser muito da hora de ver, principalmente a Fnatic. Eu acho que... Eu senti muita falta deles em Berlim, cara. Eu achava que, por mais que eles não estavam com bons resultados em stage, eles crescem muito e estão crescendo aqui. Não eram cotados, digamos assim, a ser o primeiro a sair desse grupo, né? O grupo da Vision Strike. Você contou, você contou. Eu coloquei, cara. Eu coloquei porque eu considerava o fator stage, eu acho que, tipo assim... É, o histórico também, né? Tem o histórico, tem o fator stage, é muito valorante online, a gente sabe como isso funciona. Então, eu coloquei e tudo bem que deu certo, passaram em primeiro. E aí vai ter Vision Strikers e depois o Cloud9 pra decidir a segunda vaga. Cara, vê esse domínio europeu e vê que, assim, a VKS e a VK bateram tão na trava de ganhar desses times aí numa série melhor de três, realmente... Fica aquele gostinho de Dava. É, vamos ver a Vikings aí. Se passar, vai pegar o time europeu. Não importa qual. Daqui a pouco, lembra? Daqui a pouco tem o sorteio e a gente já vai descobrir como vai ser o chaveamento. Vai ser ao vivo, direto lá de Berlim. Então, só aguardar o pessoal arrumar as bolinhas do sorteio. E aí a gente vai pra ele. Então, vamos ver quem vai pegar quem. Ainda faltam três times serem definidos. A gente tem a Envy contra a X10, Vision Strikers contra a Cloud9 e VKS contra a Team Secret, que vai ser, como já dissemos. Tem o favoritismo pro lado da Vikings, obviamente, por tudo que conquistaram até aqui, como jogaram, como performaram, mas Team Secret é um time embaçado. A gente viu hoje também a X10, que o favoritismo era da VivoCade e acabou dando aí o pessoal da X10. O Sudeste Asiático é uma região forte, né, Spaka? É uma região que tá em grande desenvolvimento, né? Se a gente pegar o histórico em relação às equipes que participaram, a própria X10 participou lá na Islandia, inclusive perdeu pra Vikings 2x0. Eu acho que é uma região que pode mostrar mais jogo, né? Mas de todos os times que vieram de lá, eu acho que a Team Secret hoje é o time mais sólido. Tudo bem que a X10 venceu o time da VivoCade, mas volto a afirmar, pra mim não foi uma vitória extremamente significativa no sentido que eu não acho que a X10 é tão melhor assim contra o time da VivoCade. Eu acho que tiveram alguns problemas ali, mas a Team Secret tá jogando bem demais, tá muito sólida. Os caras tão jogando bem, o Jesse Vest tá muito bom, o Dubstep, ele tá amassando de jet, então tem que ficar ligeiro com ele, meu nome. Exato, exato. Então vamos ver, nós já temos então a X10, vai na ordem, a X10, Team Liquid, Team Liquid, a Feneric do Grupo D e a Gambit do Grupo C, que era o grupo da... É, Gambit também não dá, né, mas também correria. E, cara, parando pra pensar, a Cade fez um bom jogo contra a X10, né? Tem um mundo ali pros brasileirinhos, né? Pode ser aí um adversário, né? Mas não tem aqui adversário mais fácil. É reta final. É reta final. E a gente pegou, né? A gente viu, a gente tá aqui nesse grupo, o grupo B da FURIA, o grupo da morte total. Vimos aí como foi pegado, né? Até pra própria Liquid, mesmo fazendo um jogo tranquilo contra a Cruz, depois sofreram muito pra passar pela Centros, que acabou caindo. No grupo A da VivoCade, também foi tudo muito disputado ali. Todo mundo, aparentemente, poderia ganhar de todo mundo. O grupo D também, alguns dizendo que era o grupo da morte, já que tinham três times muito fortes aí disputando duas vagas, né? A Feneric já passou em primeiro, agora a Cloud9 Blue vai enfrentar a Vision Strikers também. Acho que é uma das partidas de mais alto nível por esse segundo lugar. Isso sem sombra de dúvidas, assim, entrando em teoria. E aí, a nossa querida VKS contra Team Secret, né? A gente achou que a Gambit fosse sobrar no grupo, mas teve que fazer uma virada histórica pra passar em primeiro, infelizmente, contra nós. Foi infelizmente mesmo, né? Um 12-5, é triste lembrar como tava esse placar, mas acho que isso enaltece um pouco a Gambit, cara. Porque não é fácil você virar um 12-5. A gente já falou que no Valorant você tem um fator ultimate, que em algum momento 4, 5 jogadores do seu time vão ter esse ultimate. Você acaba pontuando e, mesmo assim, eles conseguiram trazer o round de volta. Então, assim, é um herói que, assim, fortalece ainda mais a Gambit pros playoffs. Eu acho que, assim, se perder na fase de grupo, dropar o mapa, jogar mal, é melhor na fase de grupo que tem a repescagem do que em playoffs que não tem a repescagem. Então, a Gambit já passou por esse gostinho, digamos assim. Então, acho que chegam mais preparados por causa disso também. E enquanto o pessoal lá de Berlim termina de ajeitar as coisas pra gente ter o sorteio aí do Matamata, das quartas de final e do chaveamento aí até a grande final que vai rolar domingão. Vamos ver, então, qual que foi a jogada do dia, o Reflex Moments. Eu tenho aí um... eu acho que eu sei quem foi. Apesar de ter perdido a MD, o que o Cic fez nesse round aí foi absurdo. Cara, realmente, esse jogador salvou aí esse round, né? A gente já tava falando como round de cara. Tava muito, muito bem encaminhado pro time da Crew. Veio aí num retake absurdo. Mas, cara, ele pegou 3 kills ali num piscar de olhos. Acho que durou aí um segundo e meio aí, vai. Muito rápido. E no finalzinho, o burst de Classic ali pra finalizar. E era um ponto que tava ali muito encaminhado aí pra Crew. Exato. Só comentando, né, Spaka? O retake da Crew foi incrível nesse round. Mas aí o Cic brilhou pra garantir um round que foi importante. Acabou não dando pra eles. Decidido na habilidade individual, né? Sim, sim. Exatamente. O retake foi muito bem coordenado. O tempo de habilidade também foi muito bom. Mas aquela coisa, às vezes, Melão, não tem habilidade que salve quando sua mira tá muito forte. E o Cic, durante toda a série, jogou muito bem, né? Se na split não apareceu tanto, ele joga de 6, tem que fazer um pouco mais a contenção. Mas, de maneira geral, esse round da areia foi muito forte, muito impactante pro time da Sentinels. Realmente, ele é muito bom, cara. Eu sou fã Zastos, Sik. Acho que, desde o início, quando ele apareceu na Islândia, eu já falava que ele era um dos melhores flex do cenário. Jogava muito bem de Phoenix. Puxava a Sage também. Puxava a Sky. Ele cada vez mais se mostra esse grande jogador aí no time da Sentinels. Exato. Mas hoje não foi o dia da Sentinels, foi o dia da Crew. Uma grande vitória histórica. Então, o Crew já ganhou essa vaga no playoff. Playoff qual? Que a gente vai ter daqui a pouquinho aí o sorteio deles aí. Então, só esperar mais um tiquinho. E aí, Milão. E aí, Milão. Sentinels aí era a favorita junto com a Liquid pra passar aqui desse grupo. Foi desbancado aí pra um latanzinho que era a Crew. Então, a gente tem um mundo aí também, vai. A gente tem um mundo de desbancar gigantes aqui. Tomara, tomara, tomara. Lembrando, então, também, amanhã a gente vai decidir as outras três vagas de segundos lugares. Essa foi a primeira, né? Agora entre Crew e Sentinels. Teremos o jogo da Vikings também amanhã contra a Team Secret. Teremos Vision Strikers contra a Cloud9 Blue, que vai ser incrível. E também teremos Envy contra a X-10. Então, todo mundo aí, vamos ver quem vai passar junto dos quatro europeus, né? A Sand, Gambit, a Liquid e a Feneric. E se juntar também a Crew. Tomara, assim, que tenhamos mais regiões fora desse eixo Europa-NA, né? É, vai ser um pouco mais difícil, Melão. A Vision Strikers tem chance. A Vision Strikers tem chance. A Vikings tem chance. A Vikings e a Secret, né? A Secret, já temos, né? Entre Vikings e Secret já sai desse eixo. Agora a X-10 contra a Envy vai ser uma zebra maior do que foi agora a Crew contra a Sentinels. É, eu acho bem difícil, cara. A X-10 passar do time da Envy. É óbvio, né? Venceram a VivoCade, mas pra mim foi um jogo extremamente atípico. Até dei uma olhada nos comentários dos próprios jogadores. Eles até admitiram, não entraram muito no servidor. Não sei o que não deu certo. A gente viu a entrevista do Joe, né? Pós-jogo também falando que hoje nada deu certo. Infelizmente tem esses dias na vida de um jogador profissional, de um time. Quando você treina, tá confiante, fez um grande jogo dias atrás, chega exatamente no dia do jogo. Você não consegue desempenhar. E obviamente o time da X-10 jogou bem demais. Tiveram, a mira tava muito forte, as trocas estavam muito precisas também. Então eles realmente mereceram vencer a VivoCade, cara. Mas a maioria dos caras sempre foi braba, né? O Patifã também é um grande jogador, mas não deu pra nós. E agora, pelo jeito que eu falo no meu vídeo aqui, que vai começar então o sorteio dos play-offs. Vamos ver quais serão os confrontos. Tá aí no detalhe. Vamos ver quem vai ser sorteado. Temos o grupo A, o grupo B e o grupo C, que ainda não... Desculpa. O grupo A, C e D, que não foi decidido ainda o segundo colocado, né? Vai ser decidido amanhã. O grupo B agora deu o crew. Os primeiros colocados todos já estão todos classificados. Então, primeiro, vão sortear os primeiros colocados. Então, na ordem. Um, dois, três, quatro. E aí, quando for sortear os segundos colocados, a única regra é... Um time do mesmo grupo não pode estar do mesmo lado da chave. Ou seja, só podem se enfrentar na grande final. Então, o primeiro time aí, o grupo A, C de um, temos a Ascend. Então, já tá aí nesse primeiro lado da tabela. Agora, o próximo time. Vamos ver quem vai ser. Team Liquid. Team Liquid. Team Liquid, então, do grupo B. Por enquanto, na ordem. Aí, sem querer querendo, na ordem. Será que balançou ali mesmo? Tá muito balançadinho. Lógico que balançou. Deu pra ver. E ainda tem a caminha. Tá na ordem. Tá na ordem. Tá fácil. Então, agora, por último, a Fnatic, que é quem sobrou. Quem sobrou, então, tá aí, do grupo D. Então, agora, ó, quem for do grupo A. Então, por exemplo, Envy contra X-Term, lá pra baixo. Ou é Gambit, ou é Fnatic. É, do grupo C, então, ó. Temos um mundo aqui. Ou VKS, ué. A VKS pode enfrentar Ascend ou Liquid, na real. Ascend ou Liquid, caso passar, né, o vencedor. Vamos ver, então, quem vai ser o primeiro sorteado. Então, temos aí do grupo C. VKS. Então, tá certo. VKS, se vencer amanhã... Aí, volta a pedir o Spakão. Enfrenta a Ascend. Os astros se alinharam, Spakka. Exatamente. Era o que todo brasileirinho queria. A VKS, passando da Secret, obviamente, tem um jogo amanhã. Vai enfrentar a Ascend. E aí, ó, grupo A, então, Melão... Tem que pular. Tem que pular. Não pode, né? Exatamente. Então, Envy ou X-Term, como não pode cair no mesmo lado da tabela da Ascend, já pula. Então, uma possível Gambit e Envy, então, né, em outro lado da tabela. Então, já temos definidos aqui. Vai ter que ser o grupo D. O B vai ter lá pra baixo. Então, a cruz vai enfrentar a Feneri. E o vencedor de Cloud9 e Vision Strikers enfrentará a Liquid. Olha, o segundo colocado mais forte, enfrentando, em teoria, o que aí alguns acham. O primeiro colocado mais sai. É... Alguns. Alguns. Tem essa Gambit aí também que eu acho que pode voltar a crescer. Então, tá aí. Se vencer amanhã, a Vikings enfrentará a Ascend. Tô muito feliz que esse sorteio foi hoje, Spaka. Exatamente. Porque acho que dá um pouco mais de... Dá um tempinho, né? De hype pro time da Vikings também, é... Poder assimilar isso e vir com muita vontade pra enfrentar esse time da Circuit. Gostei bastante, cara. Acho que tá bem... Fnatic e Crew Sports vai ser insano também. Insano. Vai mostrar realmente... Vai colocar mais uma vez à prova esse time da Crew. E realmente a Fnatic voltou pra ser um dos candidatos a títulos aí nesse campeonato. Então tá aí na telinha pra vocês. A Seng enfrentará o vencedor de Team Secret e Vikings. A Liquid enfrentará o vencedor de Vision Strikers ou Cloud9 Blue. E a Gambit enfrentará o vencedor de Envy ou X10. E meus amigos, muito provavelmente nós teremos o rematch, a revanche da final do Masters Berlin logo nas quartas de final. E pra finalizar, Fnatic contra a Crew. É, meu amigo. E essa revanche? Eu gosto disso, cara. Eu confesso que eu tô mais rapada aqui pra esse confronto aí brasileirinho do que pra qualquer outra coisa aqui. Confesso aqui, Melão, que essas quartas de final vão pegar fogo. E será que a gente vai ter uma Crew aqui surpreendendo e vencendo a Fnatic? Porque tá numa ascensão gigante, né, cara? Ainda assim, a gente tem que levar em consideração que é um time grandíssimo a bater a Crew. Mas bateu aqui um gigante hoje. É. É. Mas eu acho que a Fnatic é... Ainda tem. Tem um pezinho ali aí, gente. É. Mas, ó, já estamos pensando no Playoff. Playoff começa só na quarta-feira. A gente tem mais jogos amanhã pra decidir aí, ó. Ver quem vai classificar. Então vamos ver aí quais serão os jogos de amanhã. Voltaremos, como sempre, às 11 horas da manhã. Inclusive amanhã é o último dia às 11, hein? Depois é só dois jogos por dia. A gente vai pras 14 horas mais da manhã. 11 horas da manhã nós teremos Vision Strikers contra a Cloud9. Vai valer a pena demais acordar cedo. Na sequência, aí sim, tem que tá todo mundo ligado. Absolutamente fazer aí, ó. O que tiver que fazer pra mandar energia pros meninos. Teremos Vikings contra Team Secret. E pra encerrar o dia, Envy contra X-10. Que aí, sim, esse jogo... Acho que é o único jogo que tá... É, que tá mais definido, digamos assim, é o... Quem vai sair, né? Óbvio que X-10 pode pegar essa vitória contra a Vue Cage e transformar num hype absurdo. Estudar bastante o time da Envy. Mas ainda acho que os americanos são favoritos, meu nome. Spaka. Diga lá. AMD. Fala comigo. Tchau. 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 Falou. Valeu. Acabou por hoje, então, galera. Valeu quem acompanhou, quem ficou com a gente aí esse dia inteiro, esse dia cheio de emoções. Emoções. A gente se vê amanhã com mais emoções. Tomara que seja emoção de alegria, de torno de comemoração. Então, muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã, tamo junto. E é nóis.